Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 19 de dezembro, pela Brigada Militar na Avenida Camacuã em TAPES. Conforme informações durante a abordagem, foi encontrado junto com o indivíduo uma motocicleta com placas adulteradas, lacre rompido e numeração do motor raspado. Após ser expedido a voz de prisão, o indivíduo foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Caron para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, a delegacia de polícia de TAPES para a realização dos procedimentos legais. A motocicleta foi recolhida ao depósito e não estava em ocorrência de furto.